Olá pessoal, aqui é o Digão e eu venho trazer para vocês o unboxing do Street Fighter Collection Edition. Como vocês podem ver, essa encomenda veio da Capcom Store. Então, quem quiser conhecer, capcomstore.com, o link vai estar na descrição do vídeo ali embaixo. Vamos começar a abrir aqui. É, Capcom e o SE Ink. Aqui é o Street Fighter e SE. Tem a arte do Bison, desse lado. A frente faz a alusão, a capa do jogo. Então, o Guiô na posição fazendo o V, que é o 5 em algalismo romano. Shang-Li. E aqui, lógico que é offline, de 1 a 2 jogadores. A rede, de 2 a 8. Não vou nem precisar usar o estilete. Vou pegar quase aberto. É bom que eu uso o estilete aqui para cortar esse selo, para não marcar a embalagem. Se você tenta tirar o selo, ela pode danificar a embalagem. Então, sempre é legal usar o estilete e cortar o selo aqui, porque depois, se você quiser manter a originalidade, você pode colocar um outro adesivo transparente em cima e fica como se fosse lacrado. Aqui na frente está o Guiô. É uma estátua que você pode montar. Aqui, se você colocar o fundo branco, fica parecido com a capa do jogo. Aqui, um livro de arte. A capa dura. Assinado pelo Yoshinori Ono, que é o produtor executivo do Street Fighter V. Aquele cara maluco que fica sempre com blanca na mão. A arte do Ryu com a outra skin dele, a outra uniforme. Desbloqueável. Um li. Uniforme policial. Um cabelo. Um arranjo diferente. E aquela outra roupa que vai estar desbloqueável também, agora em março. o Ken Masters com a roupa original. Street Fighter Zero. E essa outra aqui é novidade. Camel White. A roupa original. E as desbloqueadas. Dalsin. Zanguer. Uma roupa alternativa. Uma roupa alternativa. uma roupa central. Véguan. FFang. É um personagem novo que substitui o Sagat na Shadalu Isso aqui é a arte e atrás tem um código para as músicas do Street Fighter, Soundtrack E aqui é uma arte do Bison e atrás tem um código para baixar gratuitamente a história em quadrinhos que conta o início do Street Fighter 5, ou seja, o hiato entre Street Fighter 4 e Street Fighter 5. Lembrando que Street Fighter 5 fica na história antes de Street Fighter 3, pode parecer estranho mas a cronologia é o Street Fighter 4, o 5 e o 3 vem logo após o 5, cronologicamente. Aqui estão os pés do Ryu, com certeza dentro. Essa embalagem está nas pernas dele. E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a base. Parte do quadril e as pernas do Ryu. Parte do quadril e as pernas do Ryu. Vamos lá. Depois do quadril e as pernas do quadril e as pernas do quadril e as pernas do quadril. Vamos lá. Muito bem detalhada. Eu tenho a versão de colecionador do Street Fighter 4, a edição de colecionador dos 20 anos, e agora essa aqui. Se vocês quiserem que eu faça um unboxing dessas edições que eu citei para vocês, e até faça um comparativo com a Street Fighter V, deixem comentário, coloquem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Obrigado. 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 Obrigado.